Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Nicholas Wilde, trazendo mais um tutorial para vocês. Eu espero que vocês gostem. E hoje galera, o tutorial é como baixar Pokémon FireRed em português ou em outra língua. Ele tá chorando por causa das pulgas! É! Ah, agora esqueci. Tá. Vou começar tudo de novo. É... Como baixar Pokémon FireRed sem emulador e fácil. Então eu vou estar deixando o link desse aplicativo na descrição. Que é muito fácil instalar. É só você clicar em baixar, você baixa lá e instala ele. O nome dele é Aptoide. Aí você vai vir aqui e vai escrever Pokémon FireRed. Aí clica na bolsulazinha para clicar OK. Você vai esperar carregar. Vai clicar nesse primeirozinho aqui, ó. Nesse daqui. Clica nele. E você vai clicar em instalar. No final desse vídeo eu vou estar mostrando como que eu instalei esse bagulho. Vai estar escrito instalar bagulho. Não, não vou ensinar como que instale esse bagulho. Que vai estar muito visível. Vai estar escrito instalar Aptoide. Você vai clicar lá, tá? Ok. Agora, depois que você baixou, você vai clicar em abrir o aplicativo. Abrir. Não sei por que travou. Mas tudo bem. Se estiver... Vocês podem ver, está carregando. Enquanto isso, quando ele está carregando, já quero aproveitar e dizer para você se inscrever no meu canal para continuar recebendo os tutoriais. E deixe o gostei e adicione esse vídeo aos favoritos. E compartilhe esse vídeo para os seus amigos, ok? Muito obrigado. Então, vamos lá. Cara, agora eu não lembro como é que eu faço. Aí, agora que carregou, você só clica ou espera um pouquinho. Só deixa eu desligar o meu Wi-Fi. Se eu conseguir tirar ele dali de cima. Vamos lá. Vocês podem estar vendo, ó. Pokémon. Só deixa eu tirar aqui, ó. Pokémon. Firehead. Só está travando, galera. Por causa que, tipo, eu estou no emulador, ó. Vou clicar aqui, ó, o bolinho. Para vocês verem que é o Firehead mesmo. Bom. Galera, se você gostou desse tutorial, dá para dar o tapão no gostei. Se inscreva no canal para continuar recebendo mais tutoriais. Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui. Tchau.